Viaja não firma, sente essa parada, do DJ, novo cenário, kamikaze E só existe um juiz, só Deus pode julgar meus deus Mesmo se eu fraquejar, só Deus pode julgar meus deus Deve o júri decidir, só Deus pode julgar meus deus Quem é o homem pra julgar, só Deus pode julgar meus deus E quantas vezes acordei em meio as atribulações De fuga, rebeliões, homicídios e prisões Então eu olhei pra favela e vejo esculpe do meu mundo Estampado em cada beco e corações de vagabundo Se as álgemas te causam dor, Jesus é contigo Se as drogas te derrotou, Jesus é contigo Se a vida te abandonou, Jesus é contigo E nunca vai te deixar só, Jesus tá contigo Eu me vi mais uma vez algemado, culpado, mente inocente Condenado, mas crente que meu advogado é presente E as grades prendem, mas sua alma está em fuga Me entende, vários te julgam, mas só um condena E só existe um juiz, só Deus pode julgar meus deus Mesmo se eu fraquejar, só Deus pode julgar meus deus Até o futuro e decidir, só Deus pode julgar meus deus Quem é o homem pra julgar, só Deus pode julgar meus deus Apenas um juiz, justo que advoga por mim Disposto a me erguer, cada vez que eu caí E pros que duvidam, julgando a fé sem conhecer Afirmo melhor é confiar do que pagar pra ver E quantas vezes eu presenciei cenas desse tipo E sem mencionar as inúmeras que foram comigo Prepotência que somada ao ódio subtrai a paz Multiplica os avião em fuga de alcatraz Erros que pesados na balança nem teriam destaque Mas da língua sai massacre que mata mais do que o craque Viciados em expor, erros e condenação Esquece que só Deus julga e conhece o coração E só existe um juiz Só Deus pode julgar meus deus Mesmo se eu fraquejar, só Deus pode julgar meus deus Até o júri decidir, só Deus pode julgar meus deus Quem é o homem pra julgar, só Deus pode julgar meus deus E só existe um juiz, mas o que vejo na quebrada Vários de júri popular querendo ter última palavra Deus me julga, pois só ele me livra de todo mal Minha cicatriz fala por mim que meu passado foi real Perdi a conta das vezes de erros que cometi Mas pela misericórdia absolvido, eis-me aqui Mais um reintegrado na função de kamikaze Onde Deus manda, nós invade quebrando as potestades Pra barrar, tem vários querendo ver o capote Até cobra sem dente querendo aplicar bote Vários cortes na pele buscando cicatrizar Se importar com a dor do próximo é melhor do que julgar E só existe um juiz, só Deus pode julgar meus deus Mesmo se eu fraquejar, só Deus pode julgar meus deus Até o júri decidir, só Deus pode julgar meus deus Quem é o homem pra julgar, só Deus pode julgar meus deus E só existe um juiz, só Deus pode julgar meus deus A me, que Deus pode julgar meu deus E... Que pouca, sei, agora backed里 Vamos lá, até os meus renovadores Primeiros Colab 8 A me, que eu acho que estás Obrigada a todos Obrigado.